Música O Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037-7676. Música Olá pessoal, hoje no programa Infinto Materno estamos recebendo Dariane Bagatoli. Ela é Kids Coaching, Coaching de Pais e Professores. Anteriormente conversamos com ela sobre o Kids Coaching e hoje nosso papo vai ser mais sobre como seria o Coaching para Pais e Professores. Eu sou a Aline Worm e esse é o Infinto Materno. Música Olá Dariane, tudo certo? Tudo bom Aline? Muito obrigada por estar presente para esse programa. Eu gostaria de saber de você, né, essa profissão está tão nova e tudo, e daí existem os Coachings normal, né, os Master Coaching, os Coachings Administrativos. Qual que é a diferença para o Coaching de Pais e Professores? Primeiro, agradecer o convite, Aline. Obrigada. Mais uma vez falando um pouquinho sobre o Coaching mais voltado para crianças. Hoje vamos falar sobre pais e professores, escolas, né. A diferença, na verdade, é esse pano de fundo teórico que a gente tem, quando a gente trabalha com crianças, com pais ou com escolas, é todas essas teorias mais voltadas para o universo infantil, para a gente entender, ter como pano de fundo, todas essas questões do desenvolvimento. Então, a gente se aprofunda um pouco mais em neurociências, em teoria cognitivo-comportamental, psicologia positiva, terapia familiar, enfim, teoria dos esquemas desadaptativos. Enfim, tem uma série de teorias que vão tratar mais dessa coisa do desenvolvimento infantil, porque normalmente o Coaching para pais, e o Coaching para professores ou para as escolas, ele também vai estar vinculado a essa coisa das crianças, né, em função geralmente desse universo, né, que a criança trouxe para essa família, ou que trouxe essa criança, né, a criança veio para a escola, por isso que tem esse diferencial. É necessário que a criança que faz, né, um acompanhamento com a Kids Coaching, os pais também precisam fazer um acompanhamento, ou é uma coisa à parte? Se os pais querem a criança, não precisa ser necessariamente fazer esse acompanhamento com o Coaching? É assim, Aline, se os pais quiserem fazer Coaching para pais, é possível perfeitamente. Porque o Coaching para pais, ele vai ser mais assim, para os pais buscarem um equilíbrio, uma reconexão, eles entrarem, porque geralmente quando os pais estão com essas dificuldades, ou com as crianças, ou mesmo na sua vida, como pais, às vezes está sem tempo para os filhos, está muito estressado, ou está com alguma outra dificuldade na sua vida, que está interferindo de alguma forma no seu relacionamento com os filhos, o Coaching pode ajudar. Porque o Coaching, ele vem para esse pai, para essa mãe, eles poderem entender aonde eles estão, como é que está a vida deles, o que está pegando mais, traçar isso aí, e para eles conseguirem definir como eles querem estar. Onde esses pais desejam, o que é esse ideal de vida enquanto pai, enquanto mãe, no seu relacionamento com os filhos, que eles gostariam de estar. E o profissional, o Coaching vai estar auxiliando esse casal, se for o caso, ou esse pai, ou essa mãe, a estar trilhando esse caminho, sabe? Essa trajetória para que ele faça um planejamento, para que ele se coloque em movimento, entre em ação. E assim, eu gosto de frisar que quando a gente fala de pai e mãe, a gente tem que fazer, pensar em pequenas mudanças. Porque os pais já tem tantas coisas para se preocupar, já tem tanta, a dinâmica familiar já é tão desgastante, muitos trabalham fora, ou mesmo quem só está em casa, às vezes aquela mãe que só está em casa, também é desgastante, porque a criança demanda o dia todo, geralmente, da mãe. Atenção, cuidado, e às vezes as mães ficam estressadas de ficar com os filhos em casa. Justamente. Não que a gente não ame as crianças, mas a gente briga às vezes por umas coisinhas que não tem muita necessidade. Como que a gente poderia ajudar essa mãe, no caso, que fica o dia inteiro em casa com os filhos, a ficar menos estressada da rotina? Existe uma forma? Assim, Aline, eu gosto muito do coaching porque ele trabalha com as possibilidades de cada família, de cada mãe. Então, eu acho que a pergunta inicial é a mãe, ela se olhar e ver o que ela já tentou fazer para mudar essa dinâmica dela, para melhorar, e que ela não fez ainda, o que ela está fazendo e que não deu certo, que não está dando certo, que não está funcionando. E o que ela pode fazer de diferente? Ela pensar em uma pequena coisa, porque a gente tem a tendência de focar, às vezes, no negativo, no que não está dando certo. E a ideia do coaching é justamente o contrário, é a gente começar a olhar o que a gente faz de bom, porque a gente não para para pensar. O que eu estou fazendo como mãe e que está legal e que está dando certo e que está bacana? Opa, isso eu preciso reforçar. E o que eu estou fazendo que está emperrando, que não está bom? Então, aí eu preciso sim trabalhar para encontrar novas soluções, novas alternativas de pequenas mudanças. Porque pequenas mudanças geram grandes soluções. Ah, sim. Vamos falar sobre o coaching de professores? Mas a gente vai para um breve intervalo e a gente fala sobre isso no próximo bloco. Vamos deixar o pessoal de casa curioso para saber como que é e como que trabalham os coachings de professores. Sou a podóloga Regina Josef, tenho orientação e prevenção do pé diabético, formada há mais de 10 anos. E hoje venho informar para vocês um pouco da podologia. A podologia vem tratar da saúde dos pés. E também vamos falar hoje para nossas queridas grávidas, para os bebês, para os homens que às vezes têm dificuldade em fazer podologia, cortar suas unhas. Então, temos o consultório, é privado, não é junto com as pessoas. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito Restaurante e bar do alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de cascavel. Restaurante e bar do alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome. Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Salos odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539. Próxima escola Passo Certo e Alcensei Sushi Bar. Telefones 3038 7333 9972 0177. Responsável técnica Andressa Genteline Stilp Krause. Transcrição e Alcensei Sushi Bar. Passa Móveis. Transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931. Esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, continuamos com a Dariane para falar agora sobre coaching de professores. Agora é a época de final de ano, vai começar as aulas, todo mundo volta com o gás todo para a escola. Como que a gente pode, como que os coachings, na verdade, eles auxiliam os professores a se tornarem cada vez melhores? A gente gostaria de saber se existe uma fórmula. Então, ali no coaching, na verdade, ele vem para auxiliar os professores a encontrarem novas soluções e novas alternativas. Porque hoje as crianças vêm com uma nova demanda, né? O mundo mudou, as coisas vão mudando, né? E a gente precisa acertar essa rota, né? Como se fosse um GPS interno. Então, você tem lá aquele GPS que foi programado para um determinado destino, sei lá, de 10 anos atrás, mas hoje se você usar a mesma rota do GPS, ele não vai te levar para o mesmo lugar. Então, a gente precisa se atualizar. E a ideia do coaching com os professores, né? O professor pode estar procurando, ou as escolas também podem estar trabalhando em grupo com os professores, isso é super legal, funciona super bem. Para que os professores possam se reconectar com os seus valores, né? Com o que levou eles para a sala de aula. Com, sabe, essa motivação, porque é uma profissão super importante, né? Super nobre. E, às vezes, eles acabam se perdendo nessa dinâmica toda que vai acontecendo, muitas dificuldades, as demandas que as crianças trazem, às vezes, demandas hoje em dia que as famílias não dão conta, às vezes, né? E estão indo para a escola e os professores têm essa dificuldade. Então, além de ensinar, de repassar conhecimento, eles estão tendo que acolher as crianças em diversas outras situações. E o coaching, na verdade, ele vem com essa questão de resgatar essas coisas dos professores para que eles encontrem novas soluções, novas possibilidades, mas também para auxiliar eles a aplicarem o coaching informal com as crianças dentro da escola. Então, isso é perfeitamente possível. É possível, então? Sim. Porque você, os pais também podem fazer isso. A gente pode estar orientando durante as sessões, essa questão que a gente chama de coaching informal, né? Que é essa abordagem coaching no dia a dia, nos relacionamentos, quando acontece um conflito entre as crianças, quando eles estão, de repente, bagunçando na sala de aula, ou quando estão dispersos, quando tirou, ou todo mundo tirou uma nota baixa na prova, ou só um determinado aluno não está indo bem naquela situação, naquela prova, não está se desenvolvendo. Então, o professor, ele pode sim ter uma abordagem coaching, de modo informal, no dia a dia deles com os alunos, para resgatar justamente esse comprometimento das crianças, essa autorresponsabilização, essa autonomia deles, porque são essas habilidades, na verdade, que vão fazer com que eles tenham sucesso na vida deles no futuro. Se eles lidarem bem com isso, no futuro eles vão lidar com outras situações mais complexas da vida adulta. É importante que os professores procurem também, principalmente agora que é época de férias, então, tem um tempinho a mais, às vezes, a carga horária do professor é bem puxada mesmo, dão aula em duas, três, quatro escolas, dão aula não, eles transmitem o conhecimento, acho mais bonito falar assim. Então, a gente frisar que agora na época de folga, de um pouco que eles têm de descanso, eles procurarem, porque tudo que a gente aprende em sala de aula, a gente leva para a vida, até o jeito que o professor trata a gente. É bem legal isso. E a gente entende que tem alguns professores que estão cansados, está tendo bastante greve aqui e tudo, mas a gente tem que tentar levar de uma forma um pouco mais maleável a situação com as crianças e com os adolescentes, porque eles vão levar isso para a vida deles, né? E eu queria que você desse dicas, então, agora para a gente finalizar o programa, né? Dicas para os professores e dicas para os pais que a gente pode levar nessa área, enquanto o pessoal ainda não procura, né, a Dariane? Então, assim, Aline, eu acho que uma coisa bem importante, tanto para os pais quanto para os professores, é que, às vezes, o que acontece é que a criança está enfrentando alguma situação, alguma dificuldade, e as pessoas ficam buscando um culpado, né? Então, às vezes, os professores acham que a culpa é da família, que a família está fazendo alguma coisa errada, às vezes, a família acha que a culpa é da escola, é do professor. Então, assim, buscar culpados não vai mudar nada a situação, né? O que vai mudar a situação é cada um se autorresponsabilizar e olhar o que pode fazer. Que outras coisas diferentes e que eu ainda não fiz, que eu ainda não tentei e que eu posso fazer e que pode dar certo. E o que eu já fiz que deu certo também, né? Quais são os talentos do meu filho? Quais são as habilidades dele? Quais são os talentos e as habilidades do meu aluno? Como que eu posso fazer para aproveitar isso que ele tem de bom? Porque toda criança tem, né, os seus pontos fortes. Como fazer para aproveitar isso nas situações que ele tem mais dificuldade? Como trazer, juntar essas coisas para que seja mais leve para essa criança aprender ou lidar com aquela situação que está mais difícil? E para os pais, a mesma coisa. Como que dá para juntar o que a criança faz e que, às vezes, não está dando certo com uma coisa que ela gosta muito, que ela tem muita facilidade, que ela tem muita habilidade? Juntar isso porque você vai estar aproveitando todas essas qualidades da criança para fazer com que ela alavanque uma área da vida que talvez não esteja tão legal, que ela esteja, de repente, patinando de alguma forma. E ela precisa deslanchar. Ela precisa de alguém que esteja fazendo com que ela mude essa forma de se relacionar com essa situação para encontrar novas soluções. E para os pais, Aline, eu gostaria, assim, muito de deixar a seguinte pergunta, que eu acho que todo pai e toda mãe tem que se perguntar todos os dias que pai e mãe que eu quero ser, sabe? E o que eu estou fazendo para ser esse pai e essa mãe? Porque senão a gente acaba se perdendo naquele pai e naquela mãe que, em alguma situação, os filhos nos transformam, né? Nas situações mais estressantes. E, na verdade, a gente tem que olhar justamente, colocar o foco, né? Porque tudo que a gente foca expande, colocar o foco naquilo que realmente eu quero ser, que pai e mãe eu quero ser, e o que eu estou fazendo todos os dias para isso. Nossa, Dariane, muito obrigada pela sua entrevista, né? Quase chorei aqui agora, verdade, no final, porque a gente tem que se perguntar mesmo isso todos os dias, né? Por favor, deixe os teus contatos, né? Caso alguém queira entrar em contato contigo, o e-mail e o telefone, por favor. Aline, eu agradeço, então, tá? Obrigada. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho um site, que é o darianibagatoli.com.br, tenho o meu Facebook também, ou então pode estar entrando em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, que é 9972-6067. Obrigada. E aqui ficamos com mais um programa Enxito Materno. Caso vocês tenham curiosidade de saber também o que é o Kids Coaching, tem na nossa página no Facebook, facebook.com.br, programa Enxito Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! A pedagogia Waldorf é voltada para que o ser humano adquira a liberdade. Isso é algo muito bonito e muito sério também. Eu não sou professor, eu sou médico. O que eu observo é que algumas pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar dentro de uma escola Waldorf, a visão de mundo, ela se torna muito diferenciada. Eu não quero dizer que uma seja melhor do que a outra, mas, sob o meu ponto de vista, a experimentação, a possibilidade de trabalhar todo esse material artístico, a ideia de trabalhar por épocas, que a pedagogia tanto trabalha e é tão bonito isso, no sentido de que as crianças podem ter a oportunidade de mergulhar em épocas e ficarem trabalhando durante muito tempo só uma questão e depois o corpo, a mente, esquece aquilo para eles irem para outra questão. Isso é algo muito interessante. A própria ideia, se eu chego, faço uma conta e pergunto para a criança, 2 mais 2 é igual a 4? Ou uma outra ideia. 4 é igual a quê? As possibilidades são infinitas. 4 é igual a 3 mais 1, 4 é igual a 8 menos 4. Então, a gente amplia muito o universo. Existe uma ideia que, hoje em dia, a intelectualização precoce, a forçar a criança a aprender tecnologias, talvez seja um contrassenso, porque limita demais a criança. Agora, uma escola, uma pedagogia que se propõe a trazer uma imagem artística na qual a criança possa mergulhar e observar o mundo de uma outra maneira, isso, ao meu ver, é algo muito significativo. Isso, a pedagogia Waldorf, na minha opinião, ela traz de uma maneira muito interessante. A pedagogia Waldorf, bem aplicada, é algo bastante substancioso na vida da pessoa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto